É, oi, oi, tem alguém aí ainda? Eu espero que sim, mas enfim, e aí caras, como é que vocês estão? Nossa, eu tava com bastante saudade de vocês, caras. Como muitos de vocês perceberam, eu tirei um tempinho aí do YouTube, umas férias, tá ligado? Quase nada, só 50 dias sem postar vídeo. E pra quem tava preocupado, não, eu não morri, eu tô bem, beleza? Eu tô, tô perfeito, cara. E basicamente pra esse vídeo eu quero comentar algumas coisas sobre o porquê eu ter ficado 50 dias sem postar vídeo e mais algumas coisinhas que eu gostaria de falar, beleza? Então, se você tem interesse nisso, senta aí, fica confortável, mano, que eu vou explicar tudinho do porquê que eu dei essa sumida na internet, beleza? Então, manos, nesse ato que eu fiz de 50 dias, muita gente veio me perguntar, não só aqui no YouTube, mas em diversas redes sociais, se eu tinha desistido do canal, se eu não ia mais postar vídeo. Não, caras, relaxa, eu não desisti de tudo, eu ainda não pulei do barco, mas eu vou falar que eu cogitei a possibilidade de fazer isso. E antes que você venha com paus e pedras pra cima de mim falando, ô, 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 você já é um vagabundo e vai desistir do canal, qual é? Então, caras, é que ficar longe do YouTube é igual você ficar longe de uma poça cheia de resíduo nuclear e produto tóxico radioativo. Quanto mais você se afasta, melhor você se sente. E menos você quer voltar, é basicamente isso que eu tô tentando dizer. Só tô falando que é bom você ficar um pouco longe dessas tretas e tudo que tá rolando por aí, tá ligado? Não acompanhar nada, só ficar de boa mesmo. Mas eu percebi que, refletindo muito sobre isso, eu ainda não tô pronto pra pular do barco, pelo menos ainda não. Mas por um outro lado do espectro, agora eu consigo entender melhor alguns amigos que quitaram da plataforma, porque, sinceramente, é bom você ficar longe de tudo isso, ligado? E se eu ficasse mais uns dias sem postar vídeo, eu não sei se eu voltaria, cara. Mas não se preocupem, como eu falei, eu não vou desistir. Eu acho que o ponto é que eu só precisava de um tempo, tá ligado? Porque eu tô desde 2018, 2019 aí, produzindo vídeo e tals, e eu nunca, de fato, tirei um tempo pra mim descansar e esvaziar a cabeça. Então eu acho que esses quase dois meses sem vídeos foram bons pra isso, pra mim clarear as ideias e ficar melhor comigo mesmo. E mentalmente saudável, que eu acho que é o que importa no fim do dia. Mas é, basicamente, voltei, não morri, tô de boa, ok? E eu prometo que vai ter vídeo mais frequentemente aqui. Outro recado que eu gostaria de dar é que eu vou tá mudando a OC do canal daqui por diante. Eu vou tá botando essa aqui, que tá aparecendo na tela. Porque eu realmente gostei desse desenho, dessa fanart e tals, acho que é bem legal, mano. E não é muito diferente da OC atual. E eu só tô dando esse aviso porque da última vez que eu resolvi mudar a OC, muita gente me xingou nos comentários. Então é, eu vou tá implementando essa aqui daqui por diante. E também, se você puder passar lá no Instagram do moleque que fez essa fanart, eu ficaria muito feliz. Ele faz uns desenhos mó da hora, então, pô, segue o moleque lá, mano. Dá uma moral pra ele. E pra vocês que estão se perguntando, ô Wolf, tu não falou que ia começar a postar conteúdo novo? Que ia tentar fazer conteúdo novo e sei lá o que? Então, eu vou fazer, eu vou fazer, relaxa. Mas pra isso, eu abri um canal secundário, beleza? Lá vai ser meio que cheat post e tals. Eu vou tá postando algumas merdas diferentes lá. Então, se você quiser, por favor, vai lá, se inscreva. Que vai ter conteúdo novo, entre aspas, lá, beleza? Então, por favor, vai lá no canal secundário, mano. Por favor, link vai tá nos comentários fixados. Talvez eu poste algumas gameplays, alguns podcasts. Só pra mim variar um pouco de conteúdo mesmo. E não ficar na mesmice de sempre. Mas, enfim, muito obrigado se você me assistiu até aqui. Muito obrigado por ficar no canal todo esse tempo sem vídeo e tal. Eu prometo que eu nunca mais faço isso, beleza? Prometo. Promessa de mindinho, mano. De qualquer forma, eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer. Era isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, manos. Tchau. 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 Tchau.